Milhares de pessoas manifestaram-se na capital da Georgia, Tbilisi, para exigir a demissão do governo depois da morte de um jornalista agredido na semana passada por militantes da extrema-direita durante manifestações contra a comunidade LGBT do país. Políticos da oposição pintaram de vermelho a fachada da sede do Executivo, que acusam de ter sangue nas mãos. Alexander Lascarava foi encontrado morto em casa no domingo. O jornalista e operador de câmara de 37 anos tinha sido violentamente agredido juntamente com várias dezenas de outros colegas de profissão e apresentava várias fraturas no rosto. A ONG Repórter Sem Fronteiras acusou as autoridades de culpa passiva, afirmando que a polícia georgiana não fez o suficiente para proteger os membros da imprensa. O Ministério do Interior afirmou que já foi aberto um inquérito para determinar as causas da morte de Lascarava. O primeiro-ministro georgiano tem sido fortemente criticado, tanto pela oposição como por militantes dos direitos humanos, depois de ter tomado posição contra uma marcha LGBT na capital.